Rádio da Rocha do Ruiz Rapaziada, pense numa rodovia que dá sono A Anguera, Bandeirante dá sono Mas essa daqui também não fica por baixo não Essa noite aí quando eu tava pegando sentido contrário aí Sentido interior Eu tava doido Sono, cara Não sei que não ia dar tempo de chegar lá Tá reta, né, cara? Tá reta É igual a Anguera Parar ali na frente ali pra nós tomar um café Fazer um lanchinho, né? Fazer um lanchinho e tomar um café Não nesse posto, no outro lá na frente Quem tem um tourão aí na frente Ooz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau